Na noite de ontem, de assistir a presidente Dilma Rousseff dar uma entrevista à rede de televisão SBT, e ouvimos também agora há pouco o senador do PT fazer referência também ao momento político que nós estamos vivendo. Em relação a esses dois temas, há crescido também da mobilização do próximo domingo agora, dia 16 de agosto, que quero fazer referências neste momento e neste espaço que me é concedido. Primeiro, é importante que possamos colocar com muita clareza que aquilo que foi apresentado aqui como sendo algo trazido pelo governo Lula, nós temos que esclarecer e trazer a verdade dos fatos. Primeiro, rapidamente, porque o PT negou todo e qualquer apoio, desde a promulgação da Constituição, a aprovação do Plano Real, da Lei de Responsabilidade Fiscal e do PROER. Todas as medidas não tiveram apoio do PT, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o PT foi herdeiro de uma estrutura onde o Brasil passou a ter moeda, onde o Brasil passou a ter uma economia forte, respeitada, com regras e com uma lei de responsabilidade fiscal que impunha limites aos gestores. Passou a ter exatamente confiança de todos os nossos parceiros e também investidores no país. O que nós assistimos, num primeiro momento, foi um governo do presidente Lula, um governo híbrido. Um governo em que ele caminhava pelo populismo, modelo bem aplicado na Venezuela, mas muitos podem perguntar, por que, então, não se deteriorou tão rápido quanto a Venezuela? Porque, realmente, tinha ali um braço que mantinha a política econômica herdada do governo Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda, desculpe, o presidente do Banco Central, que também quase que ocupava o Ministério da Fazenda, Henrique Meirelles, que dava a continuidade a toda a política econômica anteriormente implantada no país e que, com isso, ainda sobreviveu diante daquela herança que recebeu do governo anterior que nós produzimos tantas mudanças. Mas, no entanto, o presidente Lula, ele trouxe para a prática política aquilo que exige mais nefasto, aquilo que exige mais deplorável, aquilo que exige mais condenável, que foi exatamente o modelo do sindicalismo do PCC, do ABC paulista e de alguns sindicatos. Aí, sim, trouxe para dentro da estrutura do poder uma prática e uma escalada da corrupção sem precedentes. Fez com que o Estado fosse 100% aparelhado. Ao mesmo tempo, esse aparelhamento do Estado serviu para poder distribuir benesses e concessões a dezenas de partidos para poder dar o apoio ao governo para poder aprovar matérias de seus interesses e, ao mesmo tempo, comprometendo aquilo que sempre foi o grande patrimônio do povo brasileiro e um orgulho nacional à nossa Petrobras. Sem dúvida alguma, a história do presidente Dilma, sucedido pela presidente Dilma, é algo inédito, conseguir quebrar a Petrobras. Nenhum governo ousou sequer, na prática de corrupção que, infelizmente, é secular, transformar essa empresa que sempre foi o nosso orgulho na empresa mais devedora e mais desacreditada que temos hoje, graças a, infelizmente, por tudo aquilo que foi implantado nessa gestão nos últimos 12 anos. Mas, com isso, nós vamos avançar também naquilo que ocorreu na última eleição, onde a fraude e o estelionato se repetiu a todo momento, enganando a população brasileira. E, muitas vezes, eu chegava até os eleitores e dizia, por que você vai continuar a votar ainda no PT? Ele me dizia, olha, senador, estão prometendo tantas coisas e que não tem um motivo para que eu não vote. Tudo bem, terminadas as eleições, o eleitor exatamente acordou para a realidade. Viu aquilo que eu pude dizer em 1989, no meu primeiro debate com o ex-presidente Lula, quando disputávamos a presidência da República na primeira eleição pós-regime militar no país. Eu disse, se o governo, se o Lula chegar ao governo, nós vamos assistir neste país o maior desastre administrativo que essa nação já viu. Então, é exatamente isso que está ocorrendo hoje. Ou seja, nós estamos diante de um processo onde este modelo, aonde, hora alguma, conferiu mérito a quem trabalha, competência àqueles que têm, mas sim, transformou o governo em um projeto de poder. O Estado, o governo brasileiro, os órgãos do governo passaram todos a trabalhar para um projeto único, manter a qualquer custo o poder no comando deste país. E aí sim, nós vimos o processo ir deteriorando. E ontem, a presidente Dilma, no jornalismo do SBT, ela vem ao responder à pergunta formulada e diz os que falam neste momento em mudança e os que vão para as ruas protestar, isso faz parte de uma elite. Pergunto, será possível que 71% da população brasileira, que hoje se posiciona contrária a essa gestão do governo da presidente Dilma, sucessora do Lula, será que é elite brasileira ou é o povo brasileiro na sua essência? Será que, ao assistirmos essa movimentação toda da população que não ir para as ruas? Isto aí é um gesto golpista, como disse a presidente Dilma na entrevista à SBT ontem à noite? Quer dizer que a prática democrática de contestar a postura de um governante, de não admitir que o estelionato, a mentira, a enganação prevaleça num pleito eleitoral? Isto é exatamente definido pela presidente Dilma como sendo o espírito golpista de alguns, sendo que alguns políticos significam 71% da população brasileira? Então, é diante desse quadro que nós queremos aqui discutir aquilo que é fundamental e que vai ocorrer agora, dia 16, em todas as ruas, estradas, quadrantes deste país, que será a maior movimentação e mobilização já vista, talvez desde as diretas já. Momento onde todo cidadão brasileiro vai se vestir com aquele mesmo espírito de dizer em alto e bom som, que precisa acordar muitas lideranças políticas que ainda estão anestesiadas pelo canto das sereias, que ainda estão anestesiados pelas benesses dos ministérios que receberam e dos cargos que nomearam da população, ou das concessões que lhe foram repassadas, fazendo com que não enxergasse o sentimento da população e voltasse a um debate inócuo, estéreo, como esse que foi apresentado como Agenda Brasil, que não é nada mais do que um pano de fundo, mais falso do que nota de R$ 3,00 e que nada tem compatível com aquilo que a sociedade brasileira propõe e, sem dúvida nenhuma, demanda de um governo. Onde está ali o corte dos ministérios, do número de recomissionados, dos gastos do governo, da diminuição dessa máquina paquiderme do governo federal? Quer dizer que a crise, o responsável é exatamente o aposentado? A viúva? São aqueles exatamente os trabalhadores? E, de repente, o governo pousa de defensor de quem trabalha e produz no Brasil? Mas como? Se o 71% da população brasileira rejeita o atual governo? A rejeição do atual governo é visto pela presidente e pelo PT como sinônimo de golpe? Ora, o que nós vamos assistir no dia 16 é semelhante àquilo que nós vimos nos países árabes. É exatamente a primavera árabe. É um movimento que não vai mais sair das ruas. É um movimento que vai exigir mudanças substantivas de uma agenda que tenha sintonia com o cidadão brasileiro, que hoje está provando em torno de mais de 9% de desempregados nessa nação. Quando muitos diziam a mim, senador, eu ainda estou na garantia do seguro-desemprego. Daqui dois meses não terei nem ele mais para pagar a minha conta de luz, as minhas despesas com medicamentos, o meu dia a dia. E como farei? Serei apenas mais um desempregado desse Brasil sem ter como manter o mínimo de qualidade de vida? Sou eu mais um que meu filho não tem direito ao fiéis, que são 178 mil jovens, dezenas de faculdades no Brasil tendo que fechar as portas, porque não recebem o repasse e não tendo condições financeiras de arcar com aquilo que é a responsabilidade do governo, as custas ou as dispensas dos proprietários das universidades? Na área da saúde, o descalabro completo, onde um corte de mais de 9 bilhões de reais, uma situação calamitosa, sendo hoje várias UPAs fechadas, algumas nem sequer inauguradas, porque os estados e municípios não têm como marcar com o custeio dessas unidades que são implantadas no país? Pergunto, por que a sociedade vai, por que a população brasileira vai às urnas de uma maneira indireta no próximo domingo em todo o quadrante deste país? É porque ela não suporta mais esse governo ilegítimo. Ilegítimo porque ele é fruto do estelionato eleitoral. E essa ilegitimidade, a sociedade brasileira não vai admitir que realmente, depois de todo esse truque, armação e montagem feita para ganhar uma eleição, queiram amanhã alegar a legitimidade dela. O momento é o momento propício, como disse o vice-presidente da República, Michel Temer, buscarmos uma pessoa para reaglutinar todos nós. Palavras, palavras do vice-presidente da República, um constitucionalista, um ex-deputado federal, um homem experiente, que sinalizou com toda clareza que a maneira de poder buscar um cidadão, uma pessoa para aglutinar todos os outros, no regime democrático, só existe uma maneira. Não é a cor de cúpula, não são ajeitamentos de momentos, ajeitamentos com a criação de última hora, de uma agenda para tentar amanhã dizer que a casa está produzindo algo e que a sociedade não precise ir para as ruas no domingo, porque a solução será tomada rapidamente dessa casa. Ora, quem tem credibilidade para dizer isso neste momento, se durante todos esses meses a presidente da República e seus ministros não fizeram nada a não ser assaltar o bolso do contribuinte e desempregar os trabalhadores. Por isso, eu concluo dizendo que a mobilização do próximo domingo, dia 16, é algo que vai mostrar para esta Casa, para o Senado Federal, para a Câmara dos Deputados, que a agenda é a agenda produzida na rua, é a agenda do cidadão que está vivendo o momento de desgoverno que nós estamos passando. Esta é a agenda que tem que ser pautada aqui nesta Casa. E, por isso, eu encerro convocando a todos os brasileiros, a todos os cidadãos que têm compromisso com a democracia, compromisso com tirar o Brasil dessa crise, uma crise de autoridade, uma crise de competência, e que, para ser resolvido, basta que a população continue com o mesmo ânimo, com a mesma garra que vai demonstrar no próximo dia 16, que defina a pauta sem tergiversar, sem desviar o foco, dizendo aquilo que a sociedade espera e que é exatamente o sentimento de todo o Brasil, é exatamente convocar novas eleições. Isto é sinal da democracia, está previsto na Constituição brasileira. O uso indevido de caixa dois numa campanha eleitoral cai a chapa, é comprometido toda ela. A falta de credibilidade, hoje, com que o governo está levando toda a economia a esse colapso completo, faz com que tenhamos os resultados que nós estamos tendo neste momento. O momento é grave e, a gravidade, esta Casa tem que assumi-la de cabeça erguida, com a coragem de não buscar agenda que sejam ajeitamentos de grupos ou de interesses, mas trazer uma agenda que seja, sim, interesse da sociedade brasileira, para tirar o país das mãos de um governo incompetente, incapaz, que não cansa de produzir barbares a cada dia, como essa que vem acometendo a economia do país, com consequências graves a toda a sociedade brasileira. Por isso, eu quero desejar a todos os brasileiros muita energia, garra, fé, que o dia 16 seja a maior expressão de cidadania que a população brasileira já deu em toda a sua história e que a continuidade do dia 16 seja exatamente a convocação de novas eleições para buscarmos alguém que possa unificar as pessoas, o país, para sair da crise. Muito obrigado. Era o que tinha a dizer.